Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou testar com vocês aqui este kit de gelinha em casa da Lemini Macarrão. E se vocês gostam deste vídeo aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades e também apoiarem aqui o meu trabalho no Youtube. Falando então um bocadinho do porquê deste vídeo, basicamente a Lemini Macarrão enviou-me estes produtos sem compromisso e eu já há algum tempo que ando a tentar fazer esta transição entre o verniz de gel, o gelinho, e depois então começar a fazer em casa as minhas próprias unhas. Sempre foi uma coisa que eu adorei fazer, mas estou-vos sincera, como o verniz durava muito pouco tempo e estava sempre a estalar e tudo mais, eu acabei por aderir à onda do gel e entretanto comecei a perceber que não era muito a minha coisa, eu queria uma coisa um bocadinho mais natural, mais simples e passei então para o gelinho e tenho estado a gostar muito a experiência, mudei há cerca de um ou dois meses atrás e eu decidi, porque não, porque já existem kits no mercado como este, de tentar fazer então as minhas unhas em casa com verniz assim de gelinho para que dure mais tempo e eu possa fazer a minha manicure quando eu quiser, às horas que bem me apetecer, porque muitas das vezes o que acontece é conseguir encontrar a marcação e eu estava neste momento a fazer com uma senhora em Lisboa, portanto ia de propósito a Lisboa para fazer as unhas e pensei mesmo que fazia todo o sentido então adquirir um destes kits. Entretanto, depois eles entraram em contato comigo e sem compromisso decidi aceitar para experimentar e vou então mostrar-vos como é que funcionam estes kits, eu sou sincera, a minha ansiedade foi mais forte do que eu portanto eu fiz o meu mindinho na sexta-feira, não, não foi na sexta-feira, perdão, foi na terça mas como entretanto tivemos o feriado, eu hoje estou com o feeling que é segunda-feira mas de qualquer das maneiras eu experimentei aqui no meu mindinho e adorei e quero muito mostrar-vos como é que eu fiz, como é que vocês também podem fazer em casa e não tenho que ser propriamente com este kit, ok pessoal? Eu aliás não testei ainda a durabilidade deste verniz, depois eu vou dando feedback no meu Insta Stories, ok? Portanto fiquem atentos a isso, se vocês não me seguem no Instagram vão lá e sigam e assim vão estar a par dos updates, mas eu fiz esta minha unha há dois dias atrás e está impecável, ainda não houve qualquer problema, acho que também dois dias se a coisa corresse mal era mau, não é? Mas para começarmos vou mostrar-vos então como é que é o kit, o que é que tem e qual é a particularidade gira deste produto em si e não pessoal, mais uma vez este vídeo não é patrocinado, foram-me enviados os produtos eu realmente gostei e estou aqui a partilhar com vocês, ok? Basicamente vem assim uma maquinazinha que é um macarrão que eu acho muito giro a máquina tem 30 segundos para cada unha e facilita imenso o trabalho e há uma coisa muito gira é que ela é ligada através do USB portanto vocês podem fazer as vossas unhas enquanto estiverem a fazer, sei lá, um binge watch a ver uma série que vocês gostem, acho que é muito, muito fixe este conceito e o facto de ser ligada assim por um cabo USB e para além da luz LED vem então o resto do kit que vos vai permitir fazer as vossas unhas pelo menos por uma sessão e digo isto porque vem com as toalhitas removedoras do verniz que vocês já podem ter, caso vocês não tenham um gelinho melhor podem guardar estas toalhitas para a vossa próxima utilização mas este kit vem completo para uma utilização, ou seja, removção mais colocação do verniz e neste caso, nesta caixinha que é super amorosa, mais uma vez eu acho muito giro o conceito deles porque é tudo inspirado nos macarrons parisienses e dentro do nosso kit temos então o verniz vermelho que neste caso é evidente que é o que eu vou testar hoje porque já tenho aqui o meu mindinho pintado e temos uma lima e esta lima já vai ser útil não só para vocês darem o formato que querem à unha mas também para desbastar ligeiramente o gel porque quando vocês estão a retirar o gelinho vocês precisam desbastar ligeiramente antes de aplicarem as toalhitas que vêm aqui por isso esta lima é muito porreira para isso porque vos vai dar para fazer várias coisas temos aqui também uma espátula para as cutículas eu não sei se eu estou a dizer bem isto, se diz espátula ou não mas temos um pequeno auxiliar aqui que vos ajuda a puxar um bocadinho as vossas cutículas para baixo e também do outro lado tem um raspador que também é para retirar o gel caso vocês já o tenham aplicado nas vossas unhas e depois temos aqui então as pads removedoras que ajudam a retirar o verniz gel caso seja o vosso caso abrindo aqui o nosso kit, o que é que temos? temos também o cabo USB para vocês ligarem diretamente à vossa luzinha e eu no meu caso, visto que o computador não dava muito jeito aqui eu vou mesmo colocar com uma pecinha que eu tenho um adaptador de ficha vocês podem fazer o mesmo, ok? não tem que ser propriamente ligado mesmo a uma fonte que tenha apenas entradas USB o que é muito porreiro e acaba por ser muito prático eu estou-me a imaginar, por exemplo, nas minhas férias a levar este kit e fazer as minhas unhas durante a noite ou assim por isso é muito, muito prático e eu gosto imenso desta particularidade neste kit em específico para pouparmos algum tempo, porque sim pessoal, era impossível a mostrar-vos todo o processo eu já fiz a minha mão direita, como vocês podem ver já tenho o verniz totalmente aplicado e também já fiquei com algumas noções daquilo que gosto e não gosto mas de qualquer das maneiras eu decidi deixar então estas três unhas aqui da minha mão esquerda para vos mostrar o processo em si, porque sinto que é muito mais simples eu mostrar-vos como é que vocês podem fazer em casa versus estar aqui a tentar mostrar tudo e posso-vos dizer que o processo é bem mais demorado do que vocês fazerem em uma manicure ou um cabeleireiro isso foi uma coisa que eu percebi de imediato quando fiz esta mão portanto eu vou mostrar-vos estas três unhas que é os três processos para nós chegarmos ao resultado final e aí sim depois vou-vos dar as minhas conclusões e aquilo que eu achei da aplicação, do tempo, etc. Como vocês podem ver eu tenho aqui o meu indicador completamente a preto que era o verniz que eu tinha anteriormente tenho esta unha que é o dedo médio já com tudo retirado e tenho aqui no meu dedo anular esta pinça que é um acessório que vocês podem comprar à parte vocês não têm que obrigatoriamente ter este acessório mas dá realmente muito jeito acaba por facilitar um bocadinho o trabalho porque como a pinça faz pressão acaba por o algodãozinho ficar mais junto à unha e portanto demora menos tempo a ficar prontinho para ser retirado vamos começar então pelo primeiro passo aqui pelo nosso indicador onde tenho a minha unha preta como vocês podem ver e o que eu vou começar por fazer é pegar na lima e começar suavemente a raspar a minha unha e isto serve para quê? para retirar a parte mais brilhante do verniz e assim permitir que a cetona própria para este processo possa penetrar e conseguir retirar o verniz com mais facilidade portanto convém sempre vocês limarem ligeiramente se vocês me perguntarem roxinha como é que tu consegues perceber que já está bom se vocês repararem a unha tem uma compreensão assim mais brilhantezinha e quando eu passo a lima ela fica assim mate portanto o objetivo é deixar totalmente a unha mate assim com este efeito de pó assim que a vossa unha estiver totalmente limada o que nós vamos fazer é pegar aqui no nosso envelopezinho e diz-me aqui tier here portanto é para abrir aqui por esta direção e quando vocês abrem vocês conseguem ver automaticamente aqui um algodãozinho e o que vão fazer é colocar a vossa unha por baixo do algodão assim quando estiver bem colocado vocês dobram o papel desta forma e até podem dobrar aqui um bocadinho a ponta e podem deixar assim e o repouso total deste papelote na vossa unha deve ser de 15 minutos ok? e para facilitar o processo para o papelote não andar aqui a viajar de lado para o outro e para ser mais simples de retirar eu aconselho que vocês arranjam uma pinzinha não tem que ser esta específica isto é um kit à parte que vocês podem comprar mas vocês também com uma molinha básica conseguem prender a vossa unha e não precisam gastar dinheiro propriamente neste acessório eu acho engraçado mas lá está não acho que seja um essencial para vocês principalmente se vocês quiserem começar com pequenas coisas para perceber se realmente funciona e se vocês querem ter esta rotina por isso vão comprando o kitzinho básico e percebendo se é efetivamente uma coisa que vale a pena para vocês ou não e quando terminamos os 15 minutos temos aqui então o meu anular que nos vai mostrar o próximo passo que já está aqui há 15 minutos vocês podem ver que a unha está assim com este efeito meio desmanchado e bastante umedecida e nós temos aqui esta espátula que vem mesmo no kit também e vamos começar muito levemente a remover o verniz e vocês vão ver que ele muito facilmente vai sair da unha vocês podem fazer assim vai e vem e muito facilmente vocês vão conseguir remover este verniz eu no meu caso tenho um grande azar que é eu coloquei verniz preto portanto dificulta bastante porque todos os cantinhos e todas as coisas que não ficarem muito bem vão ser visíveis e por isso o preto não é muito amigo neste sentido mas como podem ver ele está a sair bem facilmente e esse é o objetivo se vocês sentirem que não está a sair rapidamente ou que não está a sair com facilidade e que vos está a doer a sair por favor coloquem mais um bocadinho o algodão é porque ainda não está bem bebida a unha e portanto vocês precisam de um pouquinho mais de tempo e quando sentirem que o verniz está praticamente retirado de uma zona podem limar obviamente para suavizar a superfície da unha e para retirar algum excessinho que fique aqui preso e que vocês não estejam a conseguir retirar e uma das falhas que eu sinto é que o kit a limazinha não dura muito tempo eu utilizei para fazer a minha mão pela primeira vez as mãos completas e ela já está a desfazer portanto foi uma coisa que eu não gostei e ela é muito boa, ela lima muito bem mas se vocês querem fazer isto recorrentemente eu aconselho a que vocês comprem uma lima melhor mas como podem ver eu vou limando, limando até sentir que o verniz está a sair na totalidade e uma coisa que eu senti é que na ponta é sempre mais difícil de passar o raspador portanto eu sinto que a lima é sempre bem mais fácil e estou mesmo só a tentar passar na zona onde tem verniz não massacrem a vossa unha e agora estou simplesmente a dar forma eu vou manter o formato oval que tem sido aquilo que eu tenho gostado de usar mas vou encurtá-las ligeiramente para não ficarem tão compridas e estamos oficialmente na parte final das nossas unhas que é aqui o nosso dedo médio que a unha já está preparada para então levar o verniz e o que eu faço é pegar nestes algodõezinhos que sobram que são praticamente os restos do que fica e passo na unha só para tirar o pó porque convém a unha levar o verniz sem ter nenhum pó agarrado e chegou a parte então de pintarmos a nossa unha uma coisa que vocês têm que ter atenção é que o verniz vai ser mais espesso por ser verniz gel portanto convém vocês colocarem poucas quantidades e irem trabalhando e puxando muito bem o verniz porque a consistência é bem mais grossa primeira camada vamos colocar então no nosso macarrão durante 30 segundos e a parte mais gira é que vocês podem ter logo as vossas unhas prontas a serem pintadas retiram logo o verniz todo e depois podem ir aos poucos e poucos como só demora apenas 30 segundos pintando as outras e rodando pelo nosso macarrãozinho e enquanto esperamos que o nosso macarrão fique pronto digam lá eu adoro ver riscas azul e branco com verniz vermelho sinto-me super parisiense por acaso não foi de propósito mas acho que tem tudo a ver com a temática do nosso vídeo os macarrãozinhos mas eu gosto imenso de ver é uma das minhas combinações favoritas uma unha terminada vamos passar já para a próxima que já tem o verniz por isso torna tudo super rápido como eu disse e agora vou passar já outra camada eu gosto sempre de passar pelo menos duas camadas do verniz só para garantir que está tudo bem passado e que a unha fica mesmo com um efeito gel bonita assim bem brilhante e se vocês sentirem mais necessidade podem passar 3, 4 camadas o que precisarem eu por exemplo como tinha as unhas mais fragilizadas por causa do gel e estou a habitar o meu endogelinho eu coloquei 3 camadas em cada unha para dar um bocadinho mais de espessura porque como este verniz não leva base coat nem top coat vocês podem fazer isso e eu vou dar então essas 3 camadas mas se vocês só precisarem de duas deem só duas estão super à vontade estou finalmente de volta pessoal então para vos dar o meu veredicto final relativamente à la mini macarrão e também a este processo de fazer unhas de verniz gel em casa que eu nunca tinha feito antes portanto isto foi uma primeira experiência para mim fazer as minhas unhas totalmente com a verniz gel em casa sem auxílio de ninguém por isso eu achei muito interessante este kit eu acho que é amoroso principalmente para quem quer começar a fazer sinto que o led funciona super bem é muito portátil muito fácil de utilizar e existe esta particularidade de para além de ser fácil é amoroso portanto acaba sempre por ser um bocadinho mais vendável e nós também nos sentimos atraídos por este tipo de coisas quando elas são bonitas e fofinhas uma coisa que me falhou por completo é que sim o kit traz instruções traz assim este papelinho traz em inglês traz em francês traz em várias línguas portugueses infelizmente não há uma delas mas dá perfeitamente para perceber o processo tem imagens portanto também facilita e acaba por ser muito útil também vocês irem ao youtube foi o que eu fiz para perceberem o mesmo passo a passo eu sou muito visual portanto para mim eu prefiro sempre ver um vídeo no youtube versus ler instruções em papel mas fica aqui a indicação que elas vêm diretamente no kit aqui nesta caixinha e para além disso vem o verniz que eu pessoalmente gosto muito acho que tem muito boa qualidade eu sinto que fiz mesmo as minhas mãos numa profissional que não fiz em casa e o verniz é realmente muito fixe porque não vocês não precisam de top coat não precisam de base coat portanto há por ser um 3 em 1 o que é ótimo e vocês podem comprar os vernizes individuais portanto vocês não têm que comprar um kit cada vez que querem uma nova cor por isso isso é fixe se não estão em erro eu penso que cada verniz é 16 euros não é propriamente barato mas lá está é um 3 em 1 e vocês ao comprarem o kit eu penso que o kit também é por volta dos 30 35 euros vocês ficam logo com as ferramentas todas necessárias portanto se vocês depois quiserem investir em mais cores é que aí sim vão ter que fazer o investimento de 16 euros mas que lá está vocês não precisam comprar top coats base coats essas coisas todas por isso acaba por facilitar imenso o processo se bem que uma coisa que eu senti muito é que é algo que demora muito tempo não é assim tão curto como eu acharia que iria ser porque infelizmente a altura de remover o verniz não é assim tão simples eu tive algumas dificuldades na minha mão esquerda e por isso sinto que acabou por dificultar um bocadinho o processo mas nada com uma série a acompanhar não acaba por nos ajudar a passar o tempo mais rápido mas demora o dobro do tempo de vocês irem a uma a uma manicure portanto eu demorei cerca de duas horas e pouco a fazer as minhas unhas mas eu sinto que isto acaba de ser mesmo um ritual para quem gosta de fazer as unhas e quer uma coisa um bocadinho mais duradoura e não quer estar dependente de uma manicure ou de um serviço específico mensal por isso eu acho muito fixe principalmente se vocês vão viajar se vocês costumam estar fora durante algum tempo acho que é uma solução muito fácil e os poplots por exemplo eu acho uma ideia muito gira principalmente on the go assim para quem está em viagem mas vocês não têm que comprar estes poplots que vem no Limite Macarrões são coisas que vocês podem comprar à parte tal como as molinhas para os dedos mas isto por exemplo vocês podem fazer um DIY em casa e comprar a acetona que é específica para remover a vernigel e não precisam de estar a gastar dinheiro porque efetivamente estas coisas acabam de ser mais caras do que vocês comprarem o algodão ou um bocadinho com pressa e a acetona à parte do kit portanto estas coisas acabam sempre por encarecer um bocadinho mas o kit em si por 30 euros acho que vale muito a pena este acessório eu gostei dele para as cutículas e também para remover o gel achei que fazia o trabalho de uma forma eficiente e em geral eu gosto acho que é um processo divertido para quem gosta de fazer as unhas depois desta experiência toda apesar de eu ter gostado muito do kit achar muito prático achar que está um bom preço para aquilo que é eu sinto que não me vou comprometer a fazer isto todos os meses em casa pelo simples facto que realmente toma muito tempo e que há coisas que não ficam perfeitas eu tive alguma dificuldade nos cantinhos em remover o verniz eu sinto que também a minha maior dificuldade foi ter verniz preto antes deste mas realmente acaba por dificultar um bocadinho o processo a parte de remover o verniz e não tanto a aplicação a aplicação eu acho que é super fácil eles também ao desenvolverem este verniz acaba por facilitar tudo vocês não precisam grandes produtos grandes coisas mas no que toca a arranjar as mãos e a remover o verniz sinto que mês sim mês não talvez eu passe na minha manicura habitual mas sinto sim que é uma solução muito eficaz principalmente para quem também quer poupar alguns euritos porque lá está vocês têm um kit de 35€ bastante completo com verniz com tudo aquilo que vocês precisam basta depois vocês comprarem os algodãozinhos e a acetona própria para remover no supermercado que é uma coisa que também sai-vos muito barata e lá está vocês por 3, 4, 5 utilizações fazem quase o preço por sessão das unhas portanto eu pago em média 15€ e vocês comprando um kit 35 vocês passado 3 utilizações já estão a cobrir o valor que costumam gastar mensalmente e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu processo assim as minhas primeiras impressões relativamente ao vernigela em casa e se vocês gostaram deste vídeo deixem-lhe já o vosso grande gosto subscrevam aí em baixo e digam-me também nos comentários abaixo se vocês gostariam que eu testasse algum produto assim que vocês andam a pairar e que achem curioso eu experimentar pela primeira vez portanto se tiverem sugestões deixem-lhe nos comentários abaixo e para hoje é tudo pessoal mais uma vez espero que vocês tenham gostado e tenham um dia super iluminado e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau tchau